Olá galera, bem-vindo a um segundo vídeo de hoje e hoje vai ser um pouquinho diferente vai ser promo code nesse jogo chamado é coloco no título aqui vamos escolher The Game Redeem Codes tá então promo codes aqui desse jogo primeiro a gente tem aqui o VIKTORYLAP SUCCESSFULLY E aí depois eu faço uma outra parte eu conecto com esse vídeo e eu te mostro aqui o que a gente ganha o segundo GET GET MOVING SUCCESSFULLY E depois de promo code a gente vai jogar esse jogo é segundo é terceiro STRIKE E aí é build as players e não 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 eu eu coloco no check-in eu coloco no link também e o último é que eu sei é SETTING THE STAGE SETTING THE STAGE SUCCESSFULLY REDEEMED um é isso se Gonzalez Bom, bom, bom. Bom, bom. Que legal. Que legal. Bom, bom. O que? É só nível 26 Tá, pronto Leva um ovo Vamos aqui É Island of Move Island of Move Vamos ver se dá pra ganhar promo coach de novo Vamos lá 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 Crate Crate New costume Forest God Arthur Fire God para o gui O gui é 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 eu vou fazer uma coisa para vocês que não são meus amigos no blocks eu vou aqui no settings, no settings, não está aqui, não olha isso, é privacy ai não tem, cara raro para, não tem negócio aqui de todo mundo, você só tem que me seguir no roblox então é só isso e te vejo no próximo vídeo, tchau, espero que vocês gostaram, tchau